Fala galera, novamente com vocês, Felipe para o canal Fuga Games, trazendo hoje o oitavo episódio da série mais aqui para o canal Nosso joguinho dos milhos falantes e do ursinho Ted Russo E outras cocitas más, quero dizer que são todos muito bem vindos novamente a mais um vídeo Espero que gostem, deixem o seu like, comentário Se inscreve no canal para você que não é inscrito e vamos que vamos Nós estamos aqui no meio do milharal de novo, de fato onde nós iniciamos o game Aqui por perto né, depois de termos passado pelas instalações secretas a gente conseguiu retornar a superfície E agora estamos explorando aqui por cima, nós temos algumas coisas com a gente Mas eu vou seguir por esse caminho que se abriu agora Galera acompanha aí na descrição, tem o link da playlist Do game Se você se interessar Tem todos os episódios aí desde o início E de outros games também Aqui no canal, caso Atraiam vocês Ó, chegamos numa casona aí Ok, ok, ok Isso aí foi o caminho que o trator abriu, que o Ted abriu quando ele pegou o trator Putsu boy Putsu boy Putsu boy Tu é meu loucidrug Vladi thought this place had no purpose But that was wrong It does It is to destroy Vladi Everything here was made to make Vladi suffer And you Are worst of all You killed my uncle You killed my uncle I'm right here Oh, that's right We're not helping you anymore You're mean Because of the whole running a lot of us over business You could have asked first And nicely Jerk Boo There is absolutely nothing that will make us change our mind Nothing at all Nope Unless you play that song we really like Oh, yes At our favorite spot That could work But nothing else Idiot plants Hugo Vladi fix this stupid thing You get stupid plants out of the way Quase todos os caminhos foram fechados para você Caso não seja óbvio Ho, ho, ho Então tá, né Vamos recomeçar aí de novo Alguma busca Enquanto eu O Vladi conserta O tratorzinho Essa casa a gente já teve De fato, tá tudo fechado Só o caminho Aqui tem um É aquele lá se abriu Beleza Essa aqui foi a primeira casa que a gente explorou No jogo Eu não creio que aqui vai ter alguma coisa nova Para a gente fazer Eu de fato não creio nisso E não vou perder meu tempo aqui E eu vou lá nessa passagem que se abriu aqui de novo Que é essa estátua que aqui nós já estivemos Ok Aqui tem um rádio Ali tem uma passagem Aqui não tem mais nada Olha o que nós achamos Uma carta descartada Uma carta muito pontual Que foi descartada nessa área geral Parece ter sido escrita por um cientista Que trabalhava na instalação E foi endereçada aos dois fundadores Questionando suas habilidades de gerenciamento Seus orçamentos e suas inteligências em geral Está assinado embaixo Com uma caneta laranja Apenas o primeiro nome é visível Ellen Pois bem Nós conseguimos encontrar mais uma parte A outra metade Dessa Dessa engrenagem O jogo está nos colocando num labirinto Onde vamos e voltamos Para o mesmo lugar várias vezes Que é isso Que ideia Graças a essas ótimas músicas Um novo caminho se abriu para você Muito obrigado Eu vou em direção aqui Eu acho Já não sei Aqui foi bem o começo Pra cá não vi Quando a gente começou o jogo Essa parte estava fechada Ok Um visual bonito E o ursinho está lá embaixo O que é o problema? O que é o estúdio do trabalho A próxima vez A nova drive Então O que é o que é o próximo? Ok Ok O que é? O que é isso? A toda essa dor e a sofrimento Para Vladdy E você puxou o estúdio O que é o estúdio do água? O que é que você nunca diz O que é? O idiota Você sabe É um milagre O que é o que é o Vladdy O Vladdy Não tinha ideia O que ele estava fazendo O Vladdy Não é mecânico O Vladdy Apenas pôr Pállas O que é isso? Nós devemos ver O que é isso? Vladi se pergunta porque ele decidiu de ajudar, mas se você entrar no barco ele ainda seguirá. Então vamos entrar no barco. Carregando, show de bola. Estamos avançando, de um jeito ou outro estamos avançando. Conforme eu já disse nos capítulos anteriores, uns dois, três atrás, eu acredito que a gente esteja próximo ao fim do game. E nós retornamos aqui embaixo, cara. Essa água tinha alguma coisa a ver. Mas nada é por acaso no jogo, de fato. Operar guindaste. Olha quem vem lá, o monstrinho. Manípulo esquerdo, móvel guindaste. Botão X, abaixa a postão Círculo para sair. Olha quem vem lá. Ok A gente consegue mover ele ali eu acho Aqui Por que ele não vai até o fim Acho que ainda falta um pouco para a gente conseguir pegar ele Use o item no console de Gintast Beleza Colou a propaganda Tá bom E aí Talvez agora a gente consiga operar aquele Gintast E pegar ele Eu quero poder pegá-las também Isso foi muito estúpido E aí Beleza Alguma coisa a gente fez Eu não consigo pegar aquele mecanismo ali né Tá tudo fechado Eu vou ter que vir até esse ponto verde Não se bem que lá também tem um Deixa eu ver Para lá Vamos fazer assim Tchau 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 Ok, jóia, agora eu vou ter que deixar ele Vou deixar ele aqui, ele cai, né? Não, eu vou lá naquele outro pra ver se os dois juntos talvez... Boa, vou ver o que que tem aqui O tanque, conectou o tanque e a tocha de acetileno Ok E assim a gente solda a peça Excelente, você lembrou como consertar a porta Beleza, essa porta tá aberta então Show Vai consertar mais uma, mano Estúpido, idiota, que faz vladi fazer tudo Correndo por... O idiota deveria estar correndo até o estúpido Oh, estúpido, vírus, sofrendo toda a... Oh! Ah, não foi, garoto! Você tirou a sua face, Lu, você tirou a sua lua, Lu Vladi teve o suficiente, você estúpido, doutor idiota americano Você... Muito bom, rapaz Muito bom, rapaz Não sei, me segue O muro ideal de vladi não tem ventilações de nenhum tipo Bom, isso aqui já... Isso aqui a gente já tinha ali, da porta de segurança Ok, aqui a gente vai voltar lá pra baixo Somente com essa engrenagem aí com a gente Que a gente vai colocar naquela... Naquele lugar Só tenho que me lembrar onde que era Essa porta aberta aqui já me chamou atenção Ah... Acho que não Vou lá pra cima, talvez Eu não me lembro onde é que era Não, era lá na outra Ah... É, eu não Eu não me lembro, foi mal Se era nessa, se era naquela Já que eu tô perto dessa, eu vou aqui Ah, mas eu acho que não Era na outra Não, era nessa mesmo Porra Cadê ela? Tá aqui, ó Ah, agora a gente coloca isso aqui pra funcionar, essa jossa aqui Porra O que é que nós fizemos isso? Ah, não, o que agora? Olá Bom ver você Você fez um trabalho muito bom Sim Muito bom O que você fez de novo? Pressar um botão Wow, sim Sim, isso é muito legal Nós devemos enviar você uma mensagem Sim, sim Sim, é muito importante O que foi isso de novo? Não libertar a nossa reina Não, isso não parece certo Foi, foi, você libertar a nossa reina? Provavelmente Uma ou outra Qualquer a mensagem foi, essa pressa de botão foi muito impressionante Oh, sim Muito Oh, certo, provavelmente devemos ir Sim, isso faz sentido Então, o que fazemos agora? Algo produtivo Algo de um bairro? Sim Isso é a coisa mais produtiva que eu posso pensar Vladi do not know what was Idiot plants The stupid ugly idiot plant Or you No, Vladi no It is you Idiot O novo caminho foi aberto Levará aproximadamente 3 segundos para vê-lo Aqui Espera aí Para lá é, não É aqui mesmo Aqui a gente vai descer É, eu não vou esperar esse urso chato não Vamos descer Uh, tá ficando Tá ficando interessante Esse vai e volta Achei bem bacana Queira ou não O jogo carrega a gente Fazer isso de certa forma Acho interessante Achei legal Pois bem Hum Nós estamos de novo aqui Somente com o muffin Portanto, galera Eu vou pausar aqui mesmo Já que a gente chegou numa nova área aí Que a gente não conhece ainda E vou finalizar esse oitavo episódio Uh, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem o like Deixem comentários Dicas Uh, aos não inscritos Se inscrevam no canal E vamos que vamos Vamos seguir Compartilhem também, né Vamos seguir, vamos seguir Aquele grande abraço, galera Fiquem no aguardo dos próximos episódios Eu me despeço por aqui Muito obrigado novamente Eu sou o Felipe Para o canal Fuga Games E eu fui Tchau 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 Tchau